Pessoal, nossa última semana, as coisas mudaram bastante desde o começo do Super 12, vamos fazer o esforço final agora e vamos para uma das nossas últimas pesagens. Vou focar agora, reta final, vamos lá. Uma rápida alongada deve ajudar a soltar a musculatura para esse DTP. Reparem que iremos fazer metade do DTP com um desenvolvimento por trás do pescoço e a metade restante pela frente, um desenvolvimento de ombros tradicional. Descanse um minuto entre cada série. Começamos sempre com 50 repetições e vamos para 40, 30, 20 e 10 e depois retornamos com novamente 10, 20, 30, 40 e 50. Vou deixar bem editado para não perdermos tanto tempo mostrando o DTP, pois ainda temos 4 exercícios hoje. Descanse um minuto entre cada série. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.